Do livro Os Voluntários Numa noite de dezembro de 1970, o rebocador Voluntários saiu de um cais de Porto Alegre com destino ao porto de Raifa, Israel. Sua tripulação, quatro homens, entre os quais eu e uma mulher. Sua missão, levar um moribundo à lendária cidade de Jerusalém. Acho que a história dessa viagem já pode ser contada. As pessoas envolvidas não estão mais aqui e mesmo o que a gente faz na vida a não ser contar histórias, eu pelo menos não faço outra coisa. Passo os dias aqui no bar, encostado no balcão, batendo papo com os fregueses e comendo. Não gosto muito desse ramo de comércio. Cada vez me sinto mais longe do balcão, inclusive porque minha barriga aumenta dia a dia. Já estou com cento e tantos de peso. Minha mulher reclama, diz que já não aguenta meu peso, mas eu não me porto. Eu gosto. Gosto dessa barriga. É redonda, peluda. Quando estou na banheira, emerge da água esbranquiçada, como se fosse uma ilha coberta de vegetação rasteira. Uma ilha que navegante algum vai descobrir. Não figura nos mapas, como a ilha do tesouro. Conhecem? Gostei muito daquela história. Aliás, sempre gostei de contar e de escrever histórias. A professora de português dizia que eu tinha jeito para a coisa. Me estimulava. Estimulava muito os outros. Era uma boa professora. Morreu, coitada. Ainda bem que não chegou a me ver atrás desse balcão. É verdade que ainda leio muito, como ela recomendava. Autores nacionais, estrangeiros, leio de tudo, sou fanático. Chego a misturar livros na conversa, tanto gosto de leitura. Mas gosto mesmo é de contar histórias. E de comer pastéis. Outro dia, dos 40 pastéis que minha mulher fez, devorei 18. Briga comigo. Diz que os pastéis são para vender, não para eu comer. Culpa tua, respondo. Quem manda fazer pastéis tão bons? Pastéis são sua especialidade. Não é bem o que eu queria fazer na vida. A Maria Amélia. Seu sonho era ser cantora lírica. Mas está conformada. Sabe que a gente não pode ter tudo o que se quer. E continua cantando de qualquer modo enquanto prepara os pastéis. Cantando e brigando comigo. É fogo, essa mulher. Vivo entre a frigideira e o fogo. Não é boa essa? Entre a frigideira e o fogo? Em parte tem razão a minha mulher. Quando me acusa de não cuidar direito do negócio. Nós poderíamos reformar isso aqui. Diz ela. Transformar esse velho bar numa lanchonete moderna. Esses vietnamitas ganham uma fortuna vendendo xis com ovo, xis sem ovo. Eu gosto do bar assim como é. Assim como meu pai me deixou. Mas tenho de admitir que ela tem razão. A freguesia não é muita. O estabelecimento está mal cuidado. Mosca, por exemplo. É coisa que não falta por aqui. De tanto olhá-las, conheço-as todas. Há uma grande, mazulada, que me parece particularmente interessante. Vive sobre o espelho. Pensa que a imagem que vê é outra mosca. Companheira fiel que a acompanha por toda parte. A essa, ingênua, eu dei o nome de Ouvira. É aquela. Ali, ó. Está vendo? Aqui, Ouvira. Aqui? Não ouviu. De certo. É muito avoada. No tempo do meu pai era diferente. O bar tinha sua clientela. O espelho não estava descascado como agora. A limpeza era preservada. As moscas. Meu pai espantava-se com uma espécie de chicote. Um emblema de chefe tribal africano que lhe trouxera de Moçambique, onde servira como oficial do exército colonial português. Aliás, foi depois de ter participado na guerra colonial que ele, enojado, decidiu deixar Portugal. Recém-casado, veio para o Brasil. Não para o Rio, cidade que seus compatriotas preferiram. Mas Porto Alegre. Meus pais aqui chegaram em 1935. Desembarcaram do navio numa noite de temporal. Uma noite em que o rio, enfurecido, lançava-se contra as pedras do cais. Foram para um hotel perto da estação ferroviária. Um hotel velho, com quartos separados por tabiques de madeira. Não dormiram, por causa do tropéu dos ratos no forro e dos gemidos, suspiros e risadinhas que vinham do quarto ao lado. E ainda por cima havia goteiras. Tiveram de passar a noite mudando a cama de lugar. Que coisa horrível, dizia minha mãe. Amanhã mesmo quero tomar um navio para Portugal. Meu pai não dizia nada. Não era homem de voltar atrás. Estava resolvido a ficar no Brasil e levar uma vida decente. Ainda que sem luxos.